Ai, que cortou no copete! Tyler! Ai, que cortou no copete! Ui, judiazão! Não dá. Assim não dá, né, filho? Olha o que que ele fez em mim. You pee on me. It's not my fault. Can you give me a diaper? Coração! Ai... Ai... Ai, que cortou! Ai, que cortou. Ai, que cortou.